É isso, é isso, é isso, vamos assim, que beleza, que beleza, que beleza, grande rio, alô mestre papá, tira onda É grande rio Boa noite moça, boa noite moço, aqui na terra é o nosso tempo de fé, fala majeté, faísca da cabaça de bar, na girapombogira do vaiá, no mar de Dendê, Caboclo, andarilho, mensageiro, das mãos que riscam temba no terreiro, renasce palmares, zumbi, aguimar, eixo, o informe entre linhas do Zodú, receitos, fundamentos, ouber, prepara o padeiro, pro meu axé Bora gente, eixo, cabeira, sete saias, cada copa, é no toque da macomba, zarabala, fiá Seu Zé Malandro da encruzilhada, partilha da saia rodada, emojubá Sou capa, preta, tiriri, sou tranca, rua, meio sol, amei a lua, marabou a lávia Eu sou do Cate, a vida quebrada, sou do fogo e cargalharra, emojubá Ô luá, ô luá, catiço reinando na segunda-feira, ô luá, dobra o surdo de terceira Pra saudar os guardiões da favela, eu sou da lira e meu bloco é sentinela Laroiê, 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 é poesia na escola e no sertão A voz do povo, profeta das ruas, tantas instaminas desse chão Laroiê, 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 as sete estraves vem abrir meu caminhar A meia-noite, o muçom do alvorecer, pra confirmar A da queixo, eixo, eixo, e o dará, e para o elevará Lá na encruz a esperança acendeu, firme em um ponto, grande rio sou eu A da queixo, eixo, e o dará, e para o elevará Lá na encruz aonde a flor nasceu raiz, eu levo fé nesse povo que diz Boa noite moça, boa noite moça, aqui na terra é o nosso templo de fé Fala, majeté, faísca da cabaça de bar Meus presidentes de ouro! Gira, bombou, gira, bufa, iá, no mar de nemê Caboclo, andarilho, mensageiro Pega, 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 pega meu presidente! O tema do terreiro, renasce palmares, zumbi, agibá Eixo, o informe as entrelinhas dos outros Receito, os fundamentos, ouve, prepara o padeiro Pro meu achoso, eixo, caveira, sete saias Gata, bomba, é no toque da macumba Sarabala, piá, piá, se eu se abalando Lula é encruzilhada, partilhada, saia rodada Emojo, pá, sou o capa, brita, tiriri Sou franca, voa, meio sol, amei a lua Maraboto, alávia Eu sou do carteado e da quebrada Sou do fogo e gargalhada Emojo, pá, ô luá, ô luá Catizo reinando na segunda-feira Ô luá, dobra o surdo de terceira Pra assaltar os barriões da favela Eu sou da lira e meu bloco é sentinela Laroiê, laroiê, laroiê É poesia na escola e no sertão A voz do povo profeta das ruas Tantas instamiras desse chão Laroiê, laroiê, laroiê Nas sete chaves vem abrir meu caminhar A meia-noite ou no sol do alvorecer Pra confirmar A da queixo, eixo, eo dara Ebara, ô, ebara Lola e cruza a esperança acendeu De meio ponto o grande rio sou eu A da queixo, eixo, eo dara Ebara, ô, ebara Lola e cruza onde a flor é seu raiz Eu levo fé nesse povo que diz Boa noite moça Boa noite moço Laroiê, é isso que beleza